Fala galera, PG aqui para vocês para mais um super review, uma super novidade na verdade, nós vamos falar um pouquinho das novidades referente à colocação das iscas da KV na nossa loja. Quem não conhece ainda, vai lá www.espaçopesca.com.br, lembrando que é sem o cedilha, www.espaçopesca.com.br. Vamos dar um apanhato geral para vocês, tem bastante coisa boa, são iscas que são formidáveis, tanto para roubá-lo quanto para atopunaré, que são os dois carro-chefes dos peixes que a gente tem para pescaria com iscas artificiais. Funciona também para traíras e também para blackbeats, vou dar um apanhato geral. Então nós temos aí a novidade da Lips Junior, que é uma isca de meia água, vou mostrar aqui para vocês. Essa isquinha aqui é a cor rosa, nós temos diversas cores lá na loja, os preços são espetaculares, vocês vão gostar demais, é uma isca que trabalha muito, lembrando a galera aí que todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês da KV, também colocarei aqui no canal o trabalho individual de cada um deles lá em loco na água. Então não se preocupe, não vou mostrar o trabalho hoje, porque o vídeo também vai ficar muito longo, enjoativo e chato para vocês. Então vamos lá, isquinha tweet bait, olha só que maravilha. Essa aqui é uma tweet bait com equilíbrio um pouquinho diferente, então ela trabalha muitíssimo bem, como uma tweet bait tradicional para a tucunaré, só que devido ao equilíbrio dela você consegue fazer um trabalho espetacular para roubá-lo, tanto na chamadinha quanto no trabalho de meia água, praticamente uma meia água, muito boa. Eu vou mostrar o trabalho dessa isca para vocês. Nós temos a versão dela também, só que em stick, então nós temos aqui uma isca rosa, nós temos lá na loja diversas cores, essa é a lip stick, é o mesmo modelo, só que lip stick. Gente, essa isca pega demais, vocês não tem noção, já pesquei bastante com essa isca, pega muito, funciona demais, tanto para roubá-lo quanto para tucunaré, funciona muito bem para atraíra, tá? E vale a pena, com certeza vale a pena você dar uma olhadinha lá. Continuando nas iscas de superfície aí, nós temos aí a tapinha, tapinha, olha que cor maravilhosa, pessoal. Essa isca aqui é espetacular, essa aqui é um stick meio zara, tá? Você pode usarar e pode esticar, é uma isca muitíssimo boa, tá? Então, essa aqui é uma corzinha maravilhosa, corzinha verde-limão, né? Vale muitíssimo a pena você dar uma olhadinha lá no site. Tem diversas cores também, é uma isca que funciona muito bem também para todos os peixes, todos. Tucunaré, roubá-lo, traíra, black, funciona muito bem. O tamanhozinho dela é espetacular agora para a época de fio. No verão vai pegar muito bem também, tá? Então vale a pena, a isca é consagrada, a tapinha é uma isca consagradíssima, tá? Ó, aqui tá um exemplo de uma outra cor da tapinha, tá? Cromadinho, que o pessoal gosta demais, perfeito? Muitíssimo boa, vale a pena você dar uma conferida lá. Ah, mas antes, antes de continuar o vídeo, desce aqui embaixo, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like para a gente, porque é importantíssimo. Isso divulga o vídeo, mostra para a gente se você está gostando do novo conteúdo e é importante demais para mim. E ó, não custa nada para você, você vai perder dois segundinhos, valeu? Vamos também achar o timo, tá? Aqui ó, vou mostrar duas cores para vocês. Ela precisa encontrar lá na loja. Branco Osso, que é espetacular, a Branco Osso. E aqui, deixa eu virar ela aqui um pouquinho, aqui ó, acho que dá para ver, né? É a cromadinha, tá? Ela tem tanto uma quanto outra, tem alguns detalhezinhos de vermelho na isca, para chamar a atenção. Essa aqui é uma isca, que ela é um stick e zara ao mesmo tempo. Ela zara muitíssimo bem, é uma isca super rápida, tá? É um stick rápido, com flutuação e boia bem. Depois vou mostrar em loco para vocês na água, como é que é o trabalho dela. Ela é muito boa, já peguei peixe grande. O robalo maior que eu peguei na galhada com essa isca aqui, deu quase 7 quilos. Aguentou muito bem, é uma isca formidável, tá? Uma isca que eu gosto demais. Sempre que a gente faz programas ao vivo, eu falo muito bem nessa isca, porque realmente é uma isca que funciona demais. Tanto para tu com aré, quanto para robalo. Dá para você trabalhar também a traíra, trabalhando ela mais lenta, né? Funciona muito, gente. Muitas cores lá na loja. www.espaçopesca.com.br Sem o cidilhar. Continuando aí, no sistema aí, falando um pouquinho de iscas de superfície, há já muitíssimo consagrado, tá? Doutor Spock Jr. Doutor Spock Jr. Olha essa cor aqui, pessoal. Cor coral e essa aqui é a branco osso. São cores que pegam testado, aprovado, muito, muito testado. Funciona demais, tá? Você tendo, por exemplo, essas duas cores na sua caixa, dependendo da cor que a água está no dia lá, Essas duas cores basicamente vão suprir a necessidade de praticamente todas as colorações de água que você encontrar, tá? Essa aqui é uma isca muito linda. E essa aqui é uma isca mais que formidável, muito super, super testado. O branco osso funciona muito bem. Essa é uma isca que é uma isca que funciona mais para tucunaré do que para robalo. Pega robalo também, tá? Dá para você esticar ela também. Mas é uma isca mais Zara do que Sticky, tá bom? Doutor Spock Jr. Olha essa cor coral fazendo um maior sucesso, tá? Eu estou mostrando para vocês, mas já tem na loja faz alguma semana, mais ou menos. E pega, pega muito, mas muito. Aqui, uma isca que eu particularmente amo de paixão. João Pepirinho, tá? É uma isca muitíssimo versátil. Então, fica aí a dica para você. Na minha opinião, a João Pepirinho ainda continua sendo a isca mais versátil que existe. E considerando assim, iscas artificiais de plug, tá? É a isca, na minha opinião, a isca mais versátil que já fizeram até hoje. Porque é uma isca que eu vou mostrar para vocês lá em loco no trabalho. Dá para você fazer vários trabalhos diferentes. Ela é muito versátil. Dá para você pescar roubalo, dá para você pescar traíra, dá para você pescar tucunané. Com a mesma eficiência. É só você saber trabalhar direitinho para cada ocasião. É uma isca formidável. Você tem diversas cores lá também. Aqui eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, cromada com azul. E essa aqui, branca ou so. Dá uma olhadinha lá no www.espaçopesca.com.br para você conferir que é uma isca formidável, fantástica, tá gente? Uma isca muitíssimo boa. E aqui nós temos a Small Junior, que é uma isca Zara, por natureza. Essa isca é fantástica, pessoal. Essa isca aqui, olha, me surpreendeu. Eu deixei até por último para mostrar ela, porque é uma isca que me surpreendeu demais. Olhando para ela assim, ela parece uma simples zainha, né? Mas o equilíbrio dela deixa ela assim na água, tá? O que torna ela também um stick. Quando você trabalha ela em Zara, ela zara perfeitamente como uma zara de aptidão mesmo, né? Mas, como o balanço dela deixa ela assim na água, a água tá aqui, ela fica assim, você consegue trabalhar essa isca como um stick, um verdadeiro stick também. Depende só do trabalho que você dá. E além disso, ela tem um popperzinho na frente. Então você consegue popar, tá? Trabalhar com o zara popando, com o zara sem popar, é só você dar folga. Trabalhar como stick tradicional e trabalhar como stick popando. Então, a chamadinha disso aqui é um espetáculo. É uma isca formidável, muito completa. Dá para você fazer bastante tipo de trabalho. Eu vou mostrar para vocês lá em bloco. Essa isca, essa isca aqui me surpreendeu demais. Logo, logo, no máximo aí uns 2, 3 dias, já está disponível também para comprar na loja www.espaçopesca.com.br Diversas cores, pessoal. Essa cor aqui é laranja com transparente, vai ter rosa, vai ter branco, vai ter branco cabeça vermelha. Vai ter diversas cores. Vocês vão gostar demais. Ó, garanto para você, uma isca formidável. Bom, galera, é isso aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que eu mostrei basicamente tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essas iscas são muito boas. São iscas nacionais, custo-benefício muitíssimo bom. Com certeza, vocês vão me gostar demais. Dá uma olhadinha lá no www.espaçopesca.com.br e vocês vão me gostar muito. Galera, até o próximo. Valeu, um abraço.